E aí jovens, beleza? Hoje o play vai ser com a Eloisa Lucas e Lhamparo, mano. Então eu cheguei aqui na casa da Elo, só que rolou uma confusão, mano, porque hoje mudou o horário de verão, entendeu? Então eu cheguei antes e eles estão chegando pra lá agora, a gente vai acabar trazendo uns minutinhos aí, mas bora, mano, bora que... A gente tocou em Lhamparo, acho que foi semana passada e foi bem legal, mano, foi evento fechado lá. Hoje é evento da prefeitura, ainda estou levando pouca coisa, minha guitarra e minha amplificadora ali. Estou levando só isso, não estou levando pedaleira, porque hoje vai ser só eu, a Elo e o Bruno, vai tocar teclado com a gente também. Então vai ser isso, cara, eu vou filmar algumas coisas de lá e vou filmar um pouquinho da viagem, é isso. Beijos, beijos. Aqui é tipo um parque, tá ligado? Da cidade, assim. Aí está rolando uma feira gastronômica. É legal pra caramba, cara. Bem interior é mais gostoso, né, mano? Olha aí, ó, um pouquinho, um parque, mó da hora, mano, mó barato. Música Guilherme Valerie 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 Why don't you come and know her Valerie My altar My altar And I go back To black Música É isso, chegamos em São Paulo agora Foi muito legal o evento Foi um evento da prefeitura que a gente fez lá Tipo uma feira gastronômica Com arte, cultura, música E etc, sabe Bastante banda legal lá Muita coisa boa pra comer também Daqui até lá dá umas duas horas, tá ligado O caminho é bem bonito, tem bastante Paisagem Assim e tal, então pra quem gosta é bem legal Mas é muita serra Tá ligado E como é muita serra e muito caminhão Então acaba Tipo não é muito rápido, tá ligado Mas foi bem legal, cara Foi bem legal A gente vai trocando ideia Duas horinhas, passa rápido Tranquilo Já estou chegando em casa Vou jantar Ver se eu consigo ainda estudar alguma coisa de guitarra Eita, o cara quase foi atropelado ali Vou colocar aqui algumas playlists De alguns vídeos meus De algumas músicas que são autorais De alguns outros vídeos covers que eu fiz Beleza Se vocês quiserem saber Um dia que eu vou estar tocando E tal, eu sempre posto no meu Instagram Eu vou colocar o link Do meu Instagram Me sigam lá E eu sempre posto O que eu estou estudando E onde que eu vou tocar Agenda de show Esse tipo de coisa Bom, quem sabe Se eu não colo em algum show E a gente troca uma ideia Não é mesmo? Bom, mas é isso jovens Muito obrigado Valeu aí E tamo junto Até mais